Glória ao nome de Jesus, Pai do Senhor e Igreja Vamos abençoar os dizimistas, Pai Santo Deus amado Nós abençoamos em nome de Jesus todos os dizimistas dessa obra Todos os ofertantes, pedindo a tua recompensa sobre a vida de todos Abençoa e abre as portas para todos que desejam abençoar a tua obra E honra a Deus todos os votos e propósitos, é o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmão Aristides Salmo 16, hoje é o dia dos salmos né Mas irmãos, no início do culto de ontem eu que falar na internet Todo mundo rindo do pastor Hoje era só o que falava hoje A internet é uma benção, mas é uma fofoqueira danada a internet, né Meu Deus Queridos, o salmo de Davi Quero ler só o versículo 1 e 2 A palavra diz, no salmo 16, versículos 1 e 2 Guarda-me ó Deus, porque em ti confio A minha alma disse ao Senhor Tu és o meu Senhor Não tenho outro bem além de ti Confiança de Davi em Deus Você sabe quando foi que Davi fez esse salmo? Ele estava fugitivo Esse salmo foi o salmo da caverna O salmo do sofrimento O salmo da perseguição O exército de Saul Porque Davi não tinha só Saul não como inimigo não Ele tinha os filisteus Todos os inimigos de Israel eram contra ele Davi era um guerreiro, tinha derrotado Golias E agora os inimigos de Israel queriam derrotar Davi Porque eles sabiam que Davi tinha sido um jeito do rei do Samuel Sabia que Davi ia chegar ao trono Então diziam, vamos matar ele antes de ele chegar E agora aqui, no meio desse momento difícil da vida dele Ele diz, em ti confio Ele está dizendo, a minha confiança está no Senhor Naquele momento dentro da caverna Davi não tinha nada A não ser a arpa e a boca para adorar As pernas para correr e os braços para se defender E Davi no meio daquela fuga ali Ele teve a oportunidade de matar Saul Um dia Saul, sabendo que ele estava na caverna Saul foi lá atrás dele Procurou ele a noite toda nas cadeias da caverna Não encontrou Saul adormeceu lá cansado Todo mundo disse, olha lá Davi, olha lá Davi Vamos matar ele, vamos matar ele Os soldados de Davi, tudo doido para matar Saul Ele disse, não Eu vou tocar no ungido do Senhor Ele foi lá, cortou um pedaço da roupa de Saul Pegou um pedaço da roupa de Saul Ficou lá, faz de conta que Davi está aqui E Saul está lá do outro lado da pista Ei Saul Olha aqui, olha Um pedaço da sua roupa que eu cortei Está vendo, olha Eu tive a oportunidade de fazer mal a você Mas não fiz Porque eu respeito que você é ungido de Deus E Saul reconheceu Dizendo que reconhecia que Davi realmente Teve a oportunidade de matar ele Ele não matou e parou de perseguir ele Ou seja Olha o procedimento de quem está Sendo perseguido Mas está confiante em Deus Teve a oportunidade de fazer o mal O seu principal inimigo Porque Saul era o principal inimigo Se ele mata Saul Pela lógica Ele assumiu o reinado Ele não era ungido Mas ele disse Eu não quero entrar assim Eu não quero entrar pelas minhas mãos Ele disse O Deus que me ungiu É o Deus que vai me colocar lá Eu vou esperar por Deus Ou esperar o momento certo Para assumir Porque se ele mata Saul O exército de Saul Tinha muitos homens que admiravam Saul E ele matava o pai Do principal amigo dele Que era Jonathan Que protegia ele Então além dele ferir o coração de Jonathan Ele ia ferir o coração de muitos dos homens de Saul Ele ia assumir o reinado de Saul Fazendo mal a Saul Já ia assumir com inimigos Dentro do palácio Mas ele foi sábio Por quê? Porque ele era guiado pelo Espírito Santo Algo foi que ele fez Saul morreu Em guerra Jonathan morreu em guerra Os inimigos pegaram Saul e Jonathan Penduraram num pau lá Tipo a cruz Para todo mundo ver Davi tinha o exército dele Davi foi lá Lutou Derrotou os inimigos Trouxe o corpo de Saul Trouxe o corpo de Jonathan E sepultou eles com honra de rei Aí o povo de Israel Disse isso aqui é o homem Esse é o nosso rei Aí os anciões foram atrás dele E falou Davi reina sobre nós Nós estamos precisando de um valente Estamos precisando de alguém com dignidade E Davi assumiu o reinado Por que essa palavra hoje? Por que essa palavra é para dizer assim Estamos chegando ao final da campanha Essa campanha foi uma campanha muito abençoada Muitos testemunhos Adriana Carina é coordenadora do Call Center E ela sabe quantos testemunhos a gente recebeu De todas as partes do mundo Mas tem pessoas que não receberam E sabe qual é a mensagem hoje? O título dessa mensagem hoje é Fica na promessa Não saia da promessa Davi ficou na promessa Qual era a promessa? O azeite na cabeça dele Tu és o novo rei de Israel Ele ficou na promessa Teve oportunidade de fazer o mal Teve oportunidade de fazer o mal no fez Teve oportunidade de assumir o reinado antes Mas isso não é o tempo de Deus Não é o tempo de Deus Então você seja um Davi Nessa campanha Diga Deus A minha benção não chegou Mas eu fico na promessa Eu fico esperando na promessa O grande efeito do rei Davi É porque Davi podia ter ido embora Para qualquer lugar do Oriente Médio Mas ele não foi Ele ficou dentro de Israel Ele pegou Formou o exército Deus deu a ele Um pequeno exército De 600 homens Ele ficou nas fronteiras Combatendo os inimigos de Israel Ele já estava defendendo o seu reino Antes de assumir o reinado Defenda a sua fé Antes de receber a benção Diga eu vou ficar na promessa Vou ficar esperando Ainda hoje Adriana A gente teve um testemunho Da época da campanha A irmã contou aqui Não foi? Do Vale da Benção E nós tivemos dois testemunhos De campanha passada Hoje no culto do lar Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o teu pedido Será atendido Ele não está na fila de espera Não Ele está em cima da mesa do rei O rei está só esperando A hora certa Para entregar na sua mão Pode ficar tranquilo Fique na promessa Porque crente que permanece Na promessa Recebe a benção de Deus Eu prometi a igreja Que a gente faria Iria a um monte E a praia Mas eu vi poucos pedidos aqui Deixa eu ver aqui Se aumentou Tem um bocado Mas eu quero mais Quero mais pedido Adriana Eu quero pedir a você E os irmãos Que estão nos acompanhando Pela internet O pozinho de Jacó De um dia para outro Chega a cinco mil Sete mil Oito mil visualizações Quando é pouco É quatro mil e tanto Eles vão mandar os pedidos Adriana Preenche e bote aqui Esses dias nós vamos estar viajando Eu quero convidar com a igreja Com a permissão de Jesus Cristo Quando a gente voltar A gente vai cumprir essa promessa Nós vamos levar esse pedido No monte E vamos levar na praia Vamos entregar na praia Para Jesus Eu estou com uma correria Muito grande Mas a pastora Está muita coisa para resolver Nós temos só dois dias Né amor Dois dias É Desde a semana passada Que ela está querendo fazer as unhas E não fez ainda A correria está grande É É porque a mulher Vem fazer lá em casa Viu Também não teve tempo De fazer ainda Mas a gente vai Vai viajar Se Deus quiser Na quarta-feira A noite A gente está indo para Fortaleza Para embarcar na madrugada Da quinta Vamos passar quinze dias fora A gente estava de volta dia quinze Porque dia quatorze Na verdade é dezessete dias fora Amor A gente vai dia vinte e oito Só volta dia quinze Nós vamos ficar dois dias De São Paulo Para a igreja Pão da Vila de São Paulo Capital Com o pastor Henrique Pastor Assidos Irmãos de lá Irmão Sonho Irmão Renato Toda aquela família E nós vamos voltar E quando voltar O pastor Se Deus quiser Nós vamos marcar o dia De a gente fazer isso A igreja concorda Que nós vamos esperar Para receber mais pedidos Mais pedidos de oração Para levarmos E fazermos Esse ato profético Quando você pega Os pedidos Desses aqui E leva lá É um ato profético É um ato de fé Os salmos de Davi Eram atos de fé Quando ele diz Em ti confio É um ato de fé Senhor Confio no Senhor Eu não tenho outro bem Além de ti Ele estava dizendo Tu és o meu Deus O meu Senhor Eu estou aqui Escondido os inimigos Eu estou aqui perseguido Eu estou aqui assim Estou assim Mas estou debaixo da promessa Não vou sair Debaixo da promessa Eu sou até capaz De dizer irmãos Que De todos os personagens Da Bíblia Davi é o personagem Mais importante Por que pastor? Porque Davi errou Davi pecou Davi se arrependeu Davi chorou Davi clamou Para o perdão Mas Davi nunca saiu De perto de Deus Nunca Davi nunca abandonou Com tudo que ele sofreu Com tudo que ele passou E Deus nunca deixou De honrar ele Deus não deixou De cumprir a promessa A aliança Que tinha com ele No trono de Israel Nós somos um pouco assim Né? A gente às vezes erra Pede perdão Mas vou ficar aqui Jesus olha Eu vou ficar aqui E a gente sabe Como é que funcionam as coisas Né? Eu me lembro Que uma certa vez Eu fui dar uma surra No filho meu E ele falou Pai eu mereço apanhar Meu tio merece Eu estava com raiva Ele disse Mas pai bate devagarinho Rapaz me deu uma dor Tão grande no coração Eu dei duas palmadinhas Só Eu digo Rapaz esse menino Esse menino Pegou o espírito de Davi Porque tem um salmo Que Davi diz assim Senhor me castigue Mas bata devagarinho Porque eu sou fraquinho Se eu morrer Quem é que vai te adorar? Ele estava dizendo Se eu morrer Eu vou parar de adorar Porque eu vou ser sepultado E aí quem vai te adorar? Então Essa intimidade É o salmo O salmo o que amor? No salmo 6 né? Ele pede Pode bater Eu sei que eu mereço Pode bater Mas bata bem devagarinho Quer dizer Essas coisas Essa intimidade Davi com Deus Que fazia ele Tão especial Diante dos olhos de Deus Porque era uma relação De pai e filho Era de filho e pai E isso cativava O coração de Deus Tem outra oportunidade Lá no salmo 51 Que o Davi diz assim Deus eu pequei Eu errei Ele tinha adulterado Com Bate-seba Mas eu fui formado Em pecado Ele estava dizendo Minha mãe era uma prostituta Se deitou com Jessé Em pecado me concebeu Minha mãe Qual era o pecado? O pecado do adultério Ele estava dizendo Eu sou fraquinho Porque desde que eu nasci Que eu venho do pecado Tem misericórdia de mim Olha O senhor pode tirar tudo de mim O senhor tira a coroa Tira a sandália real Tira o sindete Tira o cedro Tira o trono Mas não tire o teu santo espírito Aí isso agradava a Deus Quando ele dizia Eu posso ficar sem tudo Não tem problema Mas eu não posso ficar Sem teu santo espírito Essa intimidade com Deus Que nós todos nós temos que ter De falar Deus eu não posso ficar Sem a tua presença O que eu não posso O que eu não posso Deus É viver Sem te adorar Sem ouvir a tua palavra Sem sentir a tua presença Desse jeito eu não posso viver Se o senhor sair da minha vida Eu vou morrer Isso agrada muito Ao coração de Deus Porque Deus sabe Que nós temos necessidade De termos ele presente Em nossas vidas E não foi só Davi Que fez isso não Outros homens da Bíblia Eles fizeram isso O próprio O próprio Jefté Quando ele saiu Foi expulso de casa Ele saiu orando Pedindo a Deus Que o abençoasse Ele disse Olha estão me expulsando Aqui da minha casa Eu estou indo embora Eu não tenho pra onde ir Pra onde que ele foi Pra Tobi A terra do esquecimento Eu vou pra terra do esquecimento Mas eu vou com o senhor E chegando lá Deus amparou ele Deus colocou pessoas Pra caminharem com ele E formou pra ele um exército Como formou pra Davi Engraçado irmãos É que nessas lutas Que esses homens passaram Tanto Davi como Jefté E outros homens mais Eles passaram por isso Mas eles Deus deu o exército a ele E você está pensando Que Deus trouxe gente boa Pra perto dele Deus trouxe Foi gente ruim Pro lado de Davi A Bíblia diz Que eram mercenários Perturbados Quer dizer Deus trouxe pro lado de Davi Quem estava como ele Angustiado Porque quando Deus quer Ele pega um bocado De angustiado E transforma no exército Ou seja Deus vai pegar Sua angústia Seus medos Seus pânicos E vai transformar Em poder Para a sua vida Porque é isso Que Deus tem feito Na vida de todos Que estão na Bíblia Deus tem feito isso Foi o que Deus fez Com a preocupação Dos reis de Israel De Josafá De Ezequias Transformou em vitória O que foi que Deus fez Com os quatro leprosos De Samaria Imagine quatro leprosos Vale o que? Nada Mas esses homens Caminhando Deus fez que os passos Dele na terra Se transformassem Em barulhos De milhares De cavalos O inimigo escutou O exército Está vindo aí O rei de Israel Pediu o rei do Egito Para ajudar ele Vamos fugir Fugiram Abandonaram tudo Ou seja A tua fraqueza Na mão de Deus Se transforma em fortaleza Os momentos Em que você Se sente fraco É que Deus Te faz forte E nós temos que crer nisso Porque se eu não crer nisso Irmão Eu morro Quando eu imagino Assim uma situação Difícil da minha vida A primeira coisa Que eu já vislumbro É uma vitória É É uma vitória Quando eu estava ali Naquela igreja Pastor Eu chegava E dizia para mim Nego Vamos fechar Nossa igreja A gente só tinha aquela Vamos fechar Polícia Promotor Justiça Delegacia Vamos fechar Vamos fechar Aí quando foi um dia A missionária Cladinho da Maia Não sei se ela lembra disso Ela olhou para cá Para esses prédios E disse Ai Deus Vai lhe dar aquilo ali Eu fiquei olhando assim Eu falei Apai a boca de Deus Na boca dessa mulher Na hora que ela acabou De dizer isso Que terminou o culto Eu fui em casa Almocei Era o porcinho de Jacó Vim logo para de trás Daqui a orar Aí você diz assim Pastor Eu quero que o seu Eu tinha para acreditar nisso Só a fé Só a fé Nós estávamos com a audiência Marcada com o promotor Eu digo Pronto Vamos mandar fechar a igreja Ai muita queixa Muita reclamação Eu chamei Gabriel Meu filho Vamos ali Não chamei nem a negra Chamei ele Vamos ali Quando cheguei Quando cheguei A gente pegou Juntamos um bocado De tijolo Botamos no pé Do muro Ele queria subir Primeiro que eu Puxei ele pelo Corre da calça Não Deixa Moisés Olhar primeiro A terra Eu subi Deus vai para dentro Olha isso Era mato Eu falei Jesus eu quero Eu quero E começamos a orar Olha o que Deus fez Eu estou dizendo isso aqui Sabe para que? Para você pegar a palavra No ar O crente vive De pegar no ar O crente Ele é um captador De bênçãos Pegue no ar Irmãos O irmão falou O irmão pregou Tá É minha Tá seguro Em nome de Jesus Vou receber isso aqui Eu recebi E comecei a orar E houve coisas Para nós desistirmos Na época Primeiro motivo Tinha dinheiro Não Não tinha Não tinha quanto Pastor? Não tinha nada Não tinha nada Primeira reunião Com o dono Desses imóveis aqui Não é para vender Aí saímos de lá As orelhinhas baixas Marra a fé lá em cima Falei Peraí Porque eu estou orando um pouco Aí tu vai ver Joelho no chão Joelho no chão Joelho no chão Menos de 30 dias depois Marcarmos outra reunião O cara é cara firme Me reuni com ele de novo Eu disse Aquilo ali É herança dos meus filhos Eu não tenho para vender não Falei Jesus Minha oração não subiu não Aí ele falou Mas quanto é que vocês tem Para dar de entrada? Eu falei Ixi Não tem nada Vocês não tem nada Mas vocês querem comprar Um negócio daquele Sem nada para dar de entrada Nós tem para receber Foi Desse jeito irmãos E aí ele disse E aí Vocês dão quanto de entrada? Falei 50 mil Gabriel olhou para mim Eu olhei para Gabriel Eu falei Fé 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 O homem disse Não, mas eu não quero vender não Não, não, não Compramos só um pedacinho aí A gente vendeu só um pedacinho Vendeu só um pedacinho Do correio para cá Aí Arromou uns 50 mil Fomos para a oração Tome o joelho Tome o joelho Veio uns 50 mil Pá Dentro de entrada O homem disse Quanto você paga por meio Falei 50 mil Gabriel Pai Você não tem juízo Não, você é doido Pai Como você vai pagar 50 mil por meio Pai Pelo amor de Deus Eu não pague 5 Eu digo Não quer não 50 Quando foi um dia Eu cheguei lá Peguei o filho dele lá Aí eu já tinha feito oração Aqui Quando foi um dia Deus mandou botar o irmão Nesse prédio Daquele outro lado ali Isso aí tudo é da igreja Até sair lá O irmão lá Orei lá também O pastor Henrique Estava nesse dia Ficou olhando para mim O pastor olhou para mim Franziu a testa Acho que ele disse O pastor Cheguei que está pirando Está ficando doido Está tudo Vai orando Eu cheguei no filho do homem Falei Diga seu pai Que venda tudo para nós O filho dele ficou olhando para mim Eu digo A gente quer comprar tudo agora Aí o filho dele Deve ter dito a ele Ele mandou saber Se eu queria comprar tudo Ele foi marcar a reunião A cama da reunião Antes da reunião Marquei três dias na frente Para quê? Para dar a temporada Tomo joelho Tomo jejum Cheguei lá Cheguei chupado De passar fome Digo Se eu chegar lá Sem força nem para falar Não comi Antes de falar com ele Cheguei lá Quando eu falei Só foi o que ele disse depois Que chegou em casa E falou para a mulher dele Assim Daí a minha mulher Estava presa E disse que ele falou assim Não sei o que foi Que aquele não botou Na minha boca Não Que eu fiquei doido E na hora Não sei o que foi De fora Ação mesmo Foi não amor Não sei não Mulher não sei o que foi Aquilo não Não sei o que é aquilo não Me apestarei na hora Quando a gente saiu Dessa reunião A gente tinha comprado tudo Quando foi de noite Gabriel ligou para mim Gabriel ligou para mim Pai você vai conseguir dormir hoje Falei meu filho Eu vou ficar de joelho Aqui até pegar no sono Não se preocupe não Compramos Pagamos antes do prazo É tudo da pão da vida E estou contando Esse testemunho Para você saber Fique debaixo Da promessa Fique debaixo Da palavra Jesus disse Tudo 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 que pedires Em meu nome Eu te darei Para que meu pai Seja glorificado O filho Então é tudo Né Eu poderia dar oi Sabe como Aqui tinha uma cervejaria Lembra A cervejaria Tinha mais 3 anos De Contrado Nós indenizamos ele Tiramos ele daqui Tiramos Não a gente fica aqui O senhor faz a igreja ali Eu digo Uma igreja nossa Uma cervejaria Dentro da terra da igreja Não Não Jesus Cerveja Você não gosta de cerveja Nem eu gosto Dá certo Não Chamei os homens Não quiseram resistir Eu digo Não Vamos 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 Combinamos Indenizamos ele Eles saíram Entregaram o prédio A gente reformou Arrumou E estamos aqui Glorificando a Deus Sabe por que irmãos? Porque tudo aquilo Que você consagrar a Deus Deus vai honrar Sua consagração É Eu queria dar uma notícia boa Hoje Pastor Gabriel Comprou as TV Da salinha Comprou os ar-condicionado Domingo que vem As salinhas Já vão estar funcionando Na glória de Deus E não E não Jesus Não Hoje é segunda Hoje é segunda Comprou tudo Hoje vai estar lá Vai passar a semana Terminando Mandei botar uns detalhes Em gesso Dentro Vai ficar bem bonito A salinha Refrigerada Para as crianças Tem mais de 70 crianças Sendo atendidas lá Dá uma bênção de Deus Lá em Russas Também A igreja de Russas Cuidando das crianças A igreja de Açú Pastor Marco Barbosa A pastora Mércia A igreja de Antônio Martins Pastora Pastora Eli Eita Se um dia eu esquecer Seu nome não estranho não Isso aqui é cabelo branco Viu E depois desses dentes Agora eu estou pensando Só nos dentes Não é você Só nos dentes O que está achando Boa é minha mulher Eu falo Te chama Te chama Te chama É Eu quero saber Quando é que vai acabar Esses ar-suvinhos É mas hoje não Eu tenho umas três ar-suviadas Grandes hoje Vamos morar Eita Deus bom Deus maravilhoso Mas nós vamos estar com vocês No pocinho de amanhã No pocinho No pocinho de quarta Na quarta profética Acho que não vai dar não É Ele já vai estar na estrada Eu disse ontem para a igreja Que é uma viagem missionária Vamos passar doze dias na Europa Os irmãos da Europa Pedindo que a gente visite eles Mas não dá para visitar todos Vamos fazer cultos lá Vocês vão acompanhar pela internet Com alguns irmãos A nossa igreja Na Espanha Está uma bênção Está crescendo O pastor já vai batizar Vários irmãos lá Fazer casamento É uma bênção Para a glória de Deus Quem imaginaria Que aquela igreja É tão pequenininha Ali do outro lado Ou estivesse no mundo inteiro Você podia ter guardado Aquela sandália Vamos morar Pai Santo Deus amado Nos mantém Senhor Debaixo da tua promessa Das tuas bênçãos Deus nós estamos Encerrando hoje Essa campanha Mas com uma certeza E que o Senhor Vai atender A todos os pedidos Que o Senhor Vai atender Senhor Ao clamor do teu povo Porque Deus A tua palavra Diz que tu és fiel Para cumprir Com o que o Senhor prometeu E o Senhor prometeu Que aquele que bate A porta se abre A porta que o Senhor abre E ninguém fecha Por isso Pai Eu peço em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Atenda todos os irmãos e irmãs Que o Senhor Abençoe a tua igreja Senhor Abençoe a todos Que estão conosco Nessa campanha Os de perto E os à distância Que eles recebam A bênção De tudo aquilo Que estão colocando Em oração Diante do teu trono Senhor Nós sabemos Que os teus ouvidos Estão inclinados Para ouvir a oração Do teu povo E nós pedimos Pai Tem misericórdia De cada um de nós E atende o nosso clamor Para a glória Do teu santo nome Amém Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Nós vamos continuar Vencendo Queridos que o amor de Deus O poder de Jeová As maravilhas Do santo espírito Seja sobre a sua igreja Hoje e sempre A igreja diz Amém Palmas para Jesus Ele é o rei da glória Deus abençoe A todos Em nome de Jesus